O dinheiro não pode comprar tua sanidade Verdadeiros não passam de falsas de verdade Não tive cuidado com falsas amizades E vejam o tamanho da minha felicidade Vão chamar de irmão sei lá Porque fingem que vão te ajudar Essas mil dez só te sugam A te chamar mó bali nangá Vão chamar de irmão sei lá Porque fingem que vão te ajudar Essas mil dez só te sugam A te chamar mó bali nangá Ai eu sou da pessoa Me dá sua benção Livra dos reiras E me dá proteção Desde o começo Vivo o processo Pai eu te peço Me dá direção Minha mãe já me avisou Que até no serviço Existe o feitiço Filho tem cuidado com feitiço Minha mãe já me avisou Que até no serviço Existe o feitiço Filho tem cuidado com feitiço Tô com Deus O meu Deus é mais forte Prefiro estar perto da morte Humanidade Ele chama de sorte Mas não podem dizer Deus é fonte Então só quero foder com o norte Ele sabe o tamanho do lote E cutis por causa do boicote Eu não gosto de foder com papo Então vou chegar lá e soltar no destino Eu respiro palavras no rimo Corpo pequeno e a puta de um guimbo Mas em casa sempre bom menino Porto catas na manga e cinhas no baralho Dei bodiça demais o trabalho Atrapalho mas não me atrapalho O sucesso não vem por acalha O dinheiro não pode comprar tua sanidade Verdadeiros não passam de falsos de verdade Não tive cuidado com falsas amizades E vejo o tamanho da minha felicidade E as vezes eu me sinto sozinho 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 As vezes eu me sinto sozinho 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 Vão chamar de irmão sei lá Porque fingem que vão te ajudar Essas miudeis só te sugam Até chamar uma bala em nangá Vão chamar de irmão sei lá Porque fingem que vão te ajudar Essas miudeis só te sugam Até chamar uma bala em nangá Onde é proteção E que a graça de Deus os acompanhe Os amigos não são vossos Tu és de Deus e mais ninguém Fica atento Estás rodeado de cobras Ah, yeah Ah, yeah Tchau 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 Tchau